O Instituto Federal do Espírito Santo começa 2015 com muito a comemorar. São quatro novos cursos superiores, elevando a oferta de vagas em importantes regiões do Espírito Santo. A qualidade é uma das marcas do ensino no IFES. Em 2014, nossos cursos superiores ficaram com nota 4 no Índice Geral de Cursos do MEC. E estamos entre as 50 melhores universidades do Brasil. O IFES também investe na formação de mestres e doutores. Começamos 2015 oferecendo à Sociedade Capixaba quatro novos programas de mestrado. Tudo isso sem perder a excelência na formação de técnicos preparados para a vida e o mercado de trabalho. É o IFES investindo na expansão de sua rede, contribuindo para o desenvolvimento do Espírito Santo.